Música Manhã desta quinta-feira na cidade de Limeira e a rede de supermercados Covabra inaugura a sua segunda loja aqui na cidade de Limeira, sendo a 17ª loja no estado de São Paulo e o Rápido no Ar esteve presente na cerimônia de inauguração e todos os detalhes você acompanha a partir de agora Música E é com muita satisfação que nós programamos essa segunda unidade para a gente que vem de varejo, você viu, eu estava comentando ali vamos fazer um cadastro, tudo e tal, quer dizer, a gente tem no sentimento nosso atender então eu aprendi com meu pai desde pequenininho, com oito anos eu trabalhava no checkout do mercadinho dele já ajudava, né? E agora, nesse momento que a gente consegue a empresa cada vez mais desenvolvendo com 17 lojas, mais de 3 mil funcionários é assim, a satisfação que a gente tem e hoje, junto com meus irmãos, que apesar de eu estar na presidência mas eles estão no conselho e é onde dá toda a diretriz operacional para nós ou seja, somos uma empresa de família e tocado por famílias os nossos gerentes, boa parte aí tem 20, 30 anos de serviço que começou no uso e estão até hoje na empresa, né? Então a satisfação é enorme É uma empresa de família, tocada por famílias e para servir famílias, né? Para servir famílias, exatamente isso porque o alimento é uma coisa assim todo varejo tem o seu objetivo, o seu sentimento mas a gente fornece o que as pessoas vão se alimentar, o que vai pôr na mesa da pessoa então quando o cliente vem aqui, vai pegar uma maçã para levar para uma criança muitas vezes fazer uma papinha, tudo a nossa responsabilidade é muito grande, né? Então, se eles são famílias então a gente tem que trabalhar com esse objetivo, né? Vender sim, mas antes de mais nada, entregar qualidade E a questão de emprego, né? A cidade de Limeira está recebendo a segunda loja do Covabra já são 17 no estado de São Paulo Qual é a visão do Covabra? Em saber que está, além de servindo famílias com total qualidade também está ajudando, né? A levar o pão para cada família que está trabalhando aqui, cada trabalhador Assim, a satisfação é muito grande, né? Porque a empresa, em algum momento você tem a empresa naturalmente para a sua subsistência, que todos nós trabalhamos, que precisamos viver, né? Mas em determinado momento, o objetivo da empresa já não faz somente o sentido para a tua família, né? Ou seja, você tem como sentido gerar o benefício na sociedade E quando a gente consegue, né? Você tem 3 mil funcionários treinando, né? Isso é muito legal, porque a nossa folha de pagamento dos 3 mil, nós temos em torno de mais de 10% de funcionários que tem mais de 10 anos na empresa Mesmo parte do nosso operacional Então a gente percebe o quê? Que é um ambiente que retém os colaboradores de uma forma geral, né? E para nós a satisfação, nossa, é evidente que é muito boa Essa nova loja do supermercado Covabra fica em um ponto bem conhecido dos limeirenses Ela foi construída na área da antiga Lival Bem em frente à rotatória que dá acesso à rodovia Limeira Corderópolis Detalhe que a rotatória foi semaforizada pelo sistema de contrapartida Pelo empreendimento ser feito aqui A prefeitura exigiu que o supermercado fizesse a obra de semaforização da rotatória É isso, todas as obras, os empreendimentos, de maneira geral Sejam eles comerciais ou residenciais Nós tratamos com os empreendedores Que eles deem uma contrapartida para o município Em benefício da sociedade No caso aqui da Covabra foi a semaforização, a sinalização, a reorganização Aqui da rotatória No final da avenida Maria de Barros Tereza O Anel Viário e a Limeira Corderópolis Que já tinha um trânsito bem pesado Já havia necessidade de semaforização E com a vinda do mercado para cá, do supermercado para cá Isso se acentuou e essa contrapartida foi feita E vai ser muito bom para a sociedade Com imagens de William Henrique Fernando Covri Para o Rápido no Ar Obrigado 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 Obrigado